O corpo, né, somente na parte da tarde de ontem, foi retirado lá do local onde tinha sido enterrado e queimado, né, pelo principal suspeito, foi levado para o Instituto Médico Legal e não tem previsão de liberação, Gabriel, porque ainda depende do resultado, desculpa, Guilherme, só depende ainda de um exame de DNA que pode demorar até uma semana, né? Bom dia ainda, Guilherme. Pois é, bom dia para você, Aloares, bom dia para todo mundo acompanhando a gente, nós que acompanhamos desde o começo essa história da Luana, a família agora está num outro capítulo, porque esse exame de DNA é que vai possibilitar a liberação do corpo. Agora um detalhe importante, eu falava com os amigos, né, com o Miguel, inclusive, que é um líder comunitário que tem ajudado essa família, eles acreditam que por causa da repercussão do caso, o trabalho do IML, da Polícia Técnico-Científica, será um pouco mais célebre e aí a gente vai ter de forma mais rápida a liberação do corpo. Mesmo assim, Aloares, mesmo com essa demora e mesmo do jeito que o corpo ficou, eles pretendem fazer um velório da Luana e depois dar o sepultamento digno. A gente viu ontem que a perícia ficou por mais de 10 horas na casa da família, periciando tudo e também para retirar de dentro do cimento, do concreto, o corpo da Luana. A gente tem também o depoimento desse homem que praticou o crime de 31 anos, esse ajudante de pedreiro, que contou para a delegada em depoimento que teria abusado sexualmente da garota, mesmo depois dela ter sido morta. Ele deu aquele mata-leão, a gente viu lá toda a violência, ele contou com frieza, com naturalidade tudo o que aconteceu, ele deu um mata-leão na menina, ela ficou desacordada na casa, ele voltou para casa e teria abusado sexualmente da garota. Um caso que vai ganhando capítulo cada vez mais triste e agora a angústia da família só demora mais por conta da questão do exame do DNA que vai ser feito pela Polícia Técnico-Científica. A gente segue de olho acompanhando todo esse caso, nós que começamos a acompanhar as buscas, o sofrimento, o desespero, acompanhamos em primeira mão com exclusividade aqui no Balanço Geral, Oluares, a questão do carro sendo periciado, então tem muita história aí pela frente, inclusive o Rei de Mar vai pagar pelo crime que cometeu e será investigado por outros crimes também.